A gente realmente troca outras ideias na quarta-feira à noite. Não precisa nem mais se ligar tanto que a gente usa aqui como um canal de comunicação também. E a galera que participa, participa do nosso dia-a-dia também, né? Do nosso lifestyle, das nossas trocas de ideias. Eu acho que isso é muito legal também. É verdade. Não tem nada fake, né? É a vida real rolando aí e os amigos compartilhando. É verdade. Falando em nada fake e vida real, cara, essa prancha aqui, Guga, é a SK-11, cara, que ficou pronta há 40 minutos atrás. E eu peguei a minha SK-11 pra fazer um teste de madeira. Pra quem não sabe, e isso é legal de compartilhar, a gente testa tudo que a gente pesquisa de tecnologia, matéria-prima, design, modelo, etc. A gente testa muito antes de soltar no mercado. E a gente testa com a gente, com as nossas pranchas, com as pranchas do Guga, com as pranchas do Tuco, com as pranchas dos atletas que usam, com as minhas, com a do time de vendas. A gente usa o nosso time pra campo de teste prático. E aí ficou pronta a minha SK-11, tô amarradão, mega ansioso pra testar. E SK-11 com 30 litros e meio, a prancha na mão ficou alucinante. E acho que amanhã vai ter as ondas também, então tô ansioso. Essa noite é aquelas que vou ter dificuldade pra dormir. E tomara que tenha as ondinhas pra poder testar ela. Já tô com as quilhas separadas também, três quilhas grandes. Bora pra água. Isso aí, Fábio. Começa de ter quilha. A minha oficial SK-11 eu uso com o jogo do McFan Enlarge. Porém, aqui até um assunto bem interessante. Com a McFan Enlarge feita pela Mix Fins de fibra de vidro, a prancha ficou alucinante. E eu percebi que essa quilha é um pouco flexível. E aí depois eu botei a McFan Enlarge da FCS com material de carbono. E dá pra ver que é uma quilha super rígida. E aí minha prancha ficou meio durinha. E moral da história, a oficial ficou a Mix Fins mais flexível. Ah, ficou a mais flexa melhor. Ficou. Eu acabei de pegar um jogo de quilha novo pra testar. Inclusive é o jogo que eu vou colocar nela pra testar primeiro. Que é o da Reactor. Que é uma cópia muito fiel. Praticamente a mesma quilha que a K21 do Kelly. Ótimo. Que é uma quilha que eu adoro. E sempre gostei muito. Tenho algumas que eu gosto muito. E aí eu peguei essa quilha pra testar. E ela é performance core. Ela é uma quilha que tem uma base de carbono. E os carbonos vão ficando mais finos, mais finos, mais finos. E chega lá na pontinha, é bem fininho. A ponta dela é flexível. E a base é bem rígida. Então, tô bem curioso pra testar. E pra testar esse conjunto todo, né? De coisa que a gente tá testando aqui nessa prancha. Pra ver como é que vai ficar. Vai ser muito massa. Dar o feedback depois. E botar no teu pé também, né? Porque a gente precisa fazer ela rodar também no pé de várias pessoas pra testar. Vai ser um prazer, cara. Até comentar contigo rapidinho, Fabio. Antes de a gente entrar nas perguntas da galera. Que eu tô fazendo esse... Tô fazendo não. Eu fiz, né? Esse modelo de quilha Guga Ruda com a Mix Fins. Foi. Ela tá na filha pra eu testar. Tá na filha pra eu testar nessa prancha também, cara. Que eu fiquei bem curioso pra testar ela. E a minha SK11 nova, que veio desafiar a velha. Naturalmente, a gente faz esse tipo de trabalho. Daí eu botei a McFane Enlarge e não superou a velha. A minha velha ficou melhor que a nova. E aí eu botei a Guga Ruda média e triquilha. Também não superou. E aí eu botei a Guga Ruda média, quadriquilha e aí chegou junto. Então, a minha SK11 nova, eu tô usando de quadriquilha. Isso é uma novidade. E o que eu queria falar não é nem isso. Na verdade, vai ter que testar as duas coisas, né? E ver o que tu vai gostar mais com a tua. Pra as pessoas entenderem, elas são do mesmo modelo, mas tem diferentes dimensões. E certamente elas se tornam diferentes. Então, acaba que a quilha também pode vir a ser uma quilha diferente. E o outro detalhe que eu queria citar sobre esse assunto é que pra desenvolver essa quilha com a Mix Fins, eu testei várias flexibilidades. Então, eu testei fibra de vidro puro, fibra de vidro com Roney Combi e carbonos distribuídos na horizontal, como tu citou. E também testei nessa opção do fibra de vidro com Roney Combi, mais lâminas, mais tecidos de fibra de vidro ou menos tecidos. E fui reduzindo a quantidade de tecidos e descobrindo que ela é um pouco mais fina e, consequentemente, mais flexível, ficava melhor. E o resultado desse trabalho, que foi um mês, dois meses de teste de quilha pra chegar nesse produto que a gente chegou, é que a quilha mais leve, mais fina e mais flexível ficou a melhor. Que irado, cara. Que irado. É, então, pô, é legal saber isso porque eu já peguei essa quilha mais leve, né? Essa da FCS doeu no bolso porque é a mais cara, essa que eu peguei, essa Reactor. Mas fazia tempo que eu não investia em quilha e é super importante. Eu devo ter, sei lá, uns 10 jogos hoje, 10, 12 jogos de quilha hoje, de várias marcas, né? Não tenho só da FCS, tenho várias construções, várias flexibilidades e tal, de plástico, de fibra. E fazia tempo que eu não investia num jogo de ponta, assim, mais leve, mais flexível. E era buscando exatamente esse feedback que você acabou de dar. Então, fiquei bem confiante de que eu acho que tô no caminho certo desse primeiro teste. E eu já tô com essa segunda opção pra poder testar nessa prancha também, que é o teu jogo. Que é o jogo da Mix com a tua assinatura de fibra com o Ronei Combi. Perfeito. Que é a que eu percebi que tinha uma flexibilidade maior e tal. E o quad, né, cara, eu sou muito viciado em quadriquilha. Então, eu certamente vou testar, não tem como. Eu afino muito as pranchas de quad, cara. Pra mim é até um vício e uma coisa que... Outro dia eu tava falando com um amigo que me falou assim, pô, eu gosto do pivô que a triquilha faz. E o quad dá uma rabetadinha, assim, uma escapada na rabeta que ele não gostava tanto. E é exatamente o que eu gosto. Pô, mas isso é o que eu mais acho legal do quadriquilha, cara. Ter uma rabeta escapando sob controle é muito massa, cara. Pra mim é muito legal esse controle sobre o descontrole, né? É muito legal. O que vale lembrar a galera e aí, no caso, avisar esse teu camarada é que se ele quiser menos dessa rabetada, ele aumentando as quilhas quadri, especialmente as traseiras, que estão mais próximas da rabeta, ele vai reduzir essa sensação que ele não gosta tanto. E ele vai conseguir chegar numa sensação que ele goste. E tu que já gosta mais dessa sensação, fazendo o contrário, né? Botando a quilha um pouco menor traseira ou um pouco mais flexível, tu vai conseguir também a sensação que tu quer. Então, é uma dica bastante importante pra galera, que realmente cada prancha precisa ter um teste de quilha inicial que vai te dar o feedback pra tu saber o que tu faz a partir dali. Que vai te dar o primeiro parâmetro, né? É, tu precisa ter o primeiro parâmetro pra saber pra onde ir. Depois do primeiro parâmetro, se tu acertou de cara, parabéns, né? Mas se por acaso tu não acertou de cara, dali tu vai ter que tirar ou um pouco mais solta ou um pouco mais firme. Aqui ele é um pouco menor ou um pouco maior, um pouco mais flexível ou um pouco mais rígida. Então, não é porque ele tá de quad e ele tem que estar sem essa firmeza de rabeta. E não é porque ele tá de tri que ele não possa ter uma rabeta solta. Sim. Irado. A galera perguntou aonde achar essas quilhas. Galera, é só chamar no direct, só mandar um WhatsApp pra qualquer pessoa do nosso time. A gente tem tudo que é tipo de quilha, né? Como vocês podem ver, aqui é uma família de aficionados pelo surf. Então, tudo que vocês precisarem de surf, desde aula até equipamento, viagem, cara, a gente conhece, gosta e se dedica todos os dias, horas e horas, a ter os melhores equipamentos, melhores dicas, melhores viagens, melhores pranchas, tudo, pra poder... E não quero dizer tudo do mais caro, né? A gente tem de tudo, de tudo mesmo. Tem as pranchas mais baratas, tem as quilhas mais baratas, tem as quilhas top da FCS, Performance Core, tem as Mixed Fins, são um custo-benefício excepcional. Acho que a quilha que mais tá vendendo agora, inclusive esse modelo do Guga, justamente por ser uma relação de performance, peso, flexibilidade, com o melhor custo-benefício que tem no mercado, disparado. Então, pega uma quilha da FCS com o mesmo peso e flexibilidade, vai custar R$ 1.000, R$ 900. E uma quilha dessa nossa tá R$ 490, da Mix. E tem uma opção ainda mais barata, de R$ 250, se não me falha a memória. Então, a nossa ideia é realmente dar opção pro cara ter condições de sair do estágio que ele tá no surf pra ir pro próximo, de acordo com a capacidade financeira dele e habilidade dele, nível de surf dele. Enfim, é realmente viabilizar, né? Viabilizar o surf pra quem tá querendo. Bora pras nossas perguntas? Cara, tem muita pergunta. Vou tentar responder de todos. A galera que pergunta aqui também na live. Pô, e esse toque também é legal que me deram aqui de mandar pros amigos essa cartinha que tem ali embaixo, parece um aviãozinho. Pô, manda pros amigos que pegam onda. Ajuda a gente a receber mais perguntas e mais insights pra saber o que tá faltando de informação pra vocês evoluírem no surf. E aí é só compartilhar com os amigos que pegam onda, que isso ajuda a gente também a ter mais visibilidade sobre o que a gente gosta de fazer. E as perguntas que chegaram, vou começar aqui. A gente dividiu em quatro blocos, vou tentar responder todos. O primeiro deles é sobre treino de surf. A gente fala muito disso. Tô usando e me dedicando ao treino do Guga, ao método Guga Ruda também, de fazer 10 minutos por dia. Coloquei na agenda. O Guga viu, mandei pra ele pra gente poder conseguir cumprir a minha agenda aqui, meu dia a dia, que é bizarro. Ah, sobre essa pergunta sua, Beto, que você acabou de falar a PowerLight e Siemens, a nossa parceria e tudo mais, a gente vai fazer, cara, uma live com a galera da Siemens pra poder trazer o engenheiro de fluido dinâmica. Vai explicar mais, né, tecnicamente, como funciona o software, o que a gente consegue simular, e aí a gente consegue deixar essas perguntas mais técnicas num outro bloco. Então, fica tranquilo que a gente vai responder essa pergunta tua em cheio. Na sexta-feira agora, desculpa, na terça-feira da semana que vem, eu fui chamado pela Siemens pra poder fazer uma apresentação pra engenheiros sobre as simulações que a gente vem fazendo nas pranchas e dando esse monte de resposta pra gente a ponto de testar um monte de material novo, testar flexibilidades, testar designs, enfim, a gente tá usando a tecnologia a nosso favor e é assim que a gente investe o nosso recurso de marketing também e de estrutura pra poder dar benefício pro surfista, pro cliente. e não tem uma pergunta que até já adianto aqui, no finalzinho a gente ia responder ela, mas já que entrou nesse assunto, muita gente pergunta ah, vocês não patrocinam atleta? Quantos atletas têm patrocinados e tal? Tem alguns atletas no time, o Garruda, o Tuco, o Serginho Laos, tem atletas de ponta usando as pranchas. O ano passado, o Iago Dora surfou de Power Light com o modelo da Arenque, o Iago usa os modelos da Arenque, então assim, a gente tem atletas que usam as pranchas e validam o que a gente tá falando, mas o nosso destino de investimento, ter um recurso pra investir num atleta de ponta é muito caro, a gente destina o nosso investimento pra tecnologia e nas garantias que a gente faz pro cliente de volta. Então a gente é a única fábrica que dá garantia de satisfação, o cliente pode surfar com a prancha durante duas semanas ali pra poder, experimentar e ter certeza que ele tá com a prancha certa, senão a gente troca a prancha. Ou seja, o nosso recurso ele é destinado à satisfação do cliente, a garantir que o cliente saia de uma condição que ele tá pra uma condição melhor em volta do surf. E isso custa, isso custa bastante. E o nosso investimento em tecnologia é da pesada, cara, é da pesada. Se alguém tiver a possibilidade de ver o nosso budget de investimento em tecnologia, é muito animal, porque a gente gosta muito, é o nosso tema principal. Então a gente investe todo dia em desenho novo. Ontem eu falei com o Guga no telefone, tem cinco, seis modelos novos pra gente testar. A gente tem que produzir, testar, simular, construir as pranchas, colocar na água, testar. Algumas quebram, porque a gente testa a exaustão da prancha e tudo isso gera um custo muito grande de investimento de materiais. Então acho que eu respondi algumas perguntas em várias perguntas em uma. A Natália, enquanto eu tava falando, ouviu ali eu falar da quília. Olha aí, Guga. Essa aqui é a quília que eu comprei. Cara, coisa mais linda. Esse degradê de carbono aqui, carbono grosso embaixo e vai indo pra um carbono fino, cara, dá um flexinho na ponta, que é um negócio que eu tô enlouquecido. É a que eu vou usar amanhã. É muito importante, cara. Ele é muito importante no final. Então essa é a quília que eu vou usar amanhã nessa SK11 aqui, respondendo também uma das perguntas que rolaram aqui que quíde eu usar. Eu já vou usar essa. E aí, respondendo a primeira pergunta agora falando sim de técnica de surf. A primeira delas, linha de surf em um mar de onda gorda. Como fazer a prancha acelerar? Como faz pra acelerar? E se é diferente de uma onda cavada? Qual é a dica pra técnica de aceleração, Lugar? Bom, galera, aí nós temos dois temas, né? Vocês sabem, como o Fábio já citou, que eu venho trabalhando com treinamento à distância, tá? Com esse método Guga Ruda que eu venho divulgando. Quem tiver interesse em conhecer, só me chamar direct aqui no Instagram pra conhecer. E esse tema eu trabalho em duas aulas distintas. Uma aula é a aula de aceleração, é uma aula de velocidade. e a outra é a aula de leitura. Inclusive, eu não tenho ainda e estou produzindo essa aula de leitura, mas o conteúdo já está na minha cabeça. Então, eu já posso compartilhar com vocês. Tá? Então, eu vou matar rapidinho a de velocidade, de aceleração, porque essa já está pronta. E depois, a gente pode divagar um pouquinho sobre leitura de onda, tá? Sobre velocidade, o primeiro toque que eu posso dar pra vocês é que a velocidade ela está na parte alta da onda. Então, se você conseguir subir na parte da onda, que a gente chama de highline, fazer uma linha alta, dali você tem velocidade tanto se mantendo nessa linha alta quanto descendo do alto pra baixo, né? Entrando em declive e aí ganhando essa velocidade. O problema é o contrário disso. O problema é quando você deixa a prancha ir até a base da onda e perde um pouquinho de tempo ali na base. Aí, pra sair da baixa velocidade e ganhar velocidade subindo, você está contra a lei da gravidade, que então fica bem difícil. Moral da história, se você pegar uma onda gorda e quiser descer muito embaixo pra dar um cavadão, você provavelmente vai perder velocidade. Se você pegar uma onda gorda e andar mais por cima fazendo o highline, você já tem mais velocidade. O segundo ponto dentro da aula de velocidade é a aceleração, é o movimento que você faz com a prancha pra ganhar velocidade. Muita gente bate o bico, que a gente chama de matar barata. Além de ser muito feio, é muito mal visto pela cultura do surf, pela tradição do surf e pelo critério de julgamento já há muitos anos. Então, o cara surfou bem pra caramba, deu uma matadinha de barata, perdeu ponto. É assim que funciona. Por quê? Porque é feio e porque não funciona. Por que não funciona? Porque quando você aperta a parte da frente, até pode ganhar alguma velocidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Só que quando você vai matar barata, bater o bico, você primeiro empina e freia pra depois querer bater e acelerar. Depois empina e freia pra depois... Então, você freia e quer ganhar velocidade. Freia e quer... Na verdade, você tá freando. Então, não empine a sua prancha se você quer ganhar velocidade. Evite matar barata. O movimento é outro. O movimento é um movimento da borda da prancha contra a água que faz o conceito até do nome de um dos nossos modelos mais famosos que é a faca na manteiga. Então, quando essa borda corta a água, se você empurrar essa água com a borda da prancha fazendo um movimento como eu tô simulando aqui com a minha mão de cima pra baixo mas com a borda passando uma manteiga no pão aqui, ó. Aí você ganha velocidade. Então, a aceleração é assim. Não é no flat fazendo assim. E, por fim, a última dica sobre esse assunto da aceleração é que se você der um passinho pra frente e levar toda a tua base mais pra frente da prancha, a prancha vai baixar o bico e vai correr mais. Se a tua base estiver muito pra trás da prancha e o bico estiver empinado, ela corre menos. Então, na onda mais gorda a gente usa os pés mais pra frente. Na onda cavada a gente já pode usar os pés mais pra trás. E falando de leitura de onda, se você andar nas partes certas da onda e você conseguir fazer uma leitura funcional, você vai utilizar as manobras pra ganhar velocidade. e essa é a razão de ser das manobras. Quando as manobras de surf nasceram entre os surfistas, os primeiros surfistas da história, essa necessidade de manobrar fez com que as manobras nascessem. Então, não tinha campeonato, não tinha prêmio, não era uma questão de fazer a manobra pela manobra, porque não existia incentivo pra isso. Mas a necessidade da manobra pra manter velocidade e harmonia com a onda e poder surfar a onda até o final. Então, se você conseguir fazer uma virada na base, subir na parte alta da onda pra correr novamente, não passar demais pra parte gorda, mas conseguir se manter mais dentro da parte crítica, você vai ter mais velocidade porque você tá na parte que a onda mais oferece velocidade, que é a parte alta e próxima do cavado. Mas como você faz pra se manter ali? Porque a tua pruxa vai correr e vai sair dali. E é pra isso que existem as manobras pra construir uma linha e uma trajetória que te permita visitar essa posição de energia várias vezes durante a onda. E aí você tem uma linha com vários movimentos e uma trajetória de velocidade. Sensacional. Próxima. Como passar arrebentação de long ou fã? E uma dúvida recorrente, né? A gente escuta muito essa dúvida, principalmente nos níveis de surfistas mais iniciantes ou periscando ali o intermediário, a difícil decisão de escolher uma prancha que é boa de dar joelhinho, mas não é a boa de entrar na onda. Porque você vai ter que escolher uma coisa ou outra nesse momento. Se a sua prancha for muito boa de remada e muito volumosa, ela vai ser difícil de afundar. E aí, se você não passa arrebentação porque a sua prancha é volumosa demais, como é que você faz para pegar a onda no outside? Então, esse é um dos dilemas que apareceram aqui. E também essa questão do passar arrebentação de long e fã que eu acho que é uma relação parecida. Muito boa essa colocação, galera. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma dica, tá? Que não vai servir para o long, mas para alguns fanboards já serve e para muitas pranchas volumosas serve, tá? Se você tiver com a prancha plana na horizontal sobre a água, tá? E você forçar para ela afundar, ela está empurrando essa água com toda a superfície dela e você vai encontrar uma resistência. Quanto mais volumosa e quanto mais área a prancha tiver, mais difícil de empurrar e amassar essa água. A partir do momento que você colocar essa prancha em posição diagonal com uma borda mais baixa que a outra, você consegue cortar a água com a prancha de lado. Então, durante o joelhinho, naquele momento que você está tentando afundar e a prancha não está descendo, você inclina geralmente para a borda do braço mais forte, que no caso é o meu braço direito, você inclina e corta a água. Depois que cortou, ela vai. Aí ela corta a água, vai para debaixo da água e aí você consegue afundar o seu joelhinho com mais facilidade. Isso vai funcionar, é o joelhinho que a gente usa, é a forma de furar com as pranchas mais volumosas. Eu consigo furar onda de 7,4, consigo furar onda de 8,0. Já furei várias vezes em Sunset, às vezes a gente fura uma onda, no Pipeline a gente fura uma onda e o jeito é descasar a borda porque eu chego ou usar a prancha de 40 litros em Pipeline grande e Sunset também. Então já fica essa dica muito válida para a galera começar a trabalhar esse joelhinho. Eu queria contar para vocês que esse problema, esse dilema da prancha volumosa ou grande para passar a arrebentação, ela acontece especialmente no Brasil porque a gente surfa muito no beat break. Mas nos melhores lugares do mundo, no Havaí, na Indonésia, no Peru, na Austrália, as ondas têm canal, elas quebram num lugar e no outro lugar elas não quebram. Consequentemente, o cara passa de longboard, passa de stand-up, passa do jeito que quiser sem dar nenhum joelhinho. Aqui no Brasil, esses canais muitas vezes existem, muitas vezes são visíveis e muito bons. Então algumas praias têm excelentes canais. então você, por exemplo, que está de longboard ou de fanboard e não está conseguindo dar joelhinho, você pode optar por uma praia que tem canal. O Grumarino, o Rio de Janeiro, a Macumba, tem canal, é Saquarema, tem canal. Quando não tem um canal definido, por exemplo, o litoral de São Paulo, no canto esquerdo da baleia a onda é menor, no meio da praia a onda é maior. Então você pode ir até o canto esquerdo para poder entrar. Maresia, se você se aproximar do canto esquerdo a onda é menor. Aqui em Floripa, na Barra da Lagoa, se você aproximar do canto direito a onda é menor. Então você vai fazer um estudo para entender... No rosa, bem fácil de passar pela direita. Se você passar pela direita, inclusive até no canto esquerdo que as ondas costumam ser maiores, colado no costão tem um canalzinho, a Ferrugem tem um canalzinho, a Joaca tem um canal, é um canal meio tinhoso, tem algumas pedras grandes ali por perto. Então assim, não se arrisque de se aproximar demais das pedras se você não tem conhecimento. Procure uma escola de surf, procure um coach, procure se informar, mas tendo a informação você vai encontrar os melhores caminhos e não vai precisar da joelhinha. Então você vai poder entrar com o seu longboard até o outside. Claro que não vai ser no mar gigante, mas você vai conseguir chegar no outside com o seu fanboard também. E nos beat breaks meio de praia também tem, vamos chamar assim de semi-canais, que são aqueles larga-mar, como a gente chama, são aquelas correntezas de retorno. Claro que se entrar a maior série do dia, vai acabar varrendo aquele canalzinho, mas enquanto a série não entra, aquele canalzinho existe e às vezes até com uma correnteza de retorno que vai te ajudar a chegar no outside mais rápido. Muitas vezes o surfista não conseguiu passar arrebentação e acha que é porque não deu para dar joelhinho com aquela prancha, mas ele está em cima da bancada mais rasa onde a onda quebra o tempo todo. Com mais força. Está realmente muito difícil. Se ele subisse no alto de uma duna e começasse a prestar atenção, ele ia perceber que um pouquinho para o lado é mais fácil de entrar. Aquela parte mais difícil ela fica branca de espuma, ali a onda quebra toda hora, mas do lado tem uma parte toda azul sem espuma branca e por ali você vai conseguir passar. Outra coisa, use a correnteza a seu favor. Então se a correnteza está de sul, entre da direita para a esquerda quem olha para o mar, porque essa correnteza vai estar te dando velocidade e te ajudando. Agora imagina tu remar contra as ondas e ainda remar contra a correnteza. Começa a ficar muito difícil. Moral da história, tentando responder a pergunta de vocês, não dá para dar joelhinho com o longboard. O que eu faço de longboard? Todas as espumas que vêm contra mim, eu me preparo um pouquinho antes. As espumas pequenas, eu só levanto o peito e o bico empina mais alto do que aquela espuma. A espuma bate por baixo e não chega a fazer eu capotar para trás. Então eu atropelo essas espumas. Quando a espuma fica mais forte, eu empino mais e corro mais risco de capotar para trás. Ou seja, a hora que a onda bate para empinar a minha prancha, eu jogo o peito para frente e amasso de novo, passo por cima dessas espumas. Quando é uma espuma maior ainda, eu chego a sentar no longboard, levantar a frente dele, deixar a onda bater por baixo e jogo novamente o peito para frente e amasso essa espuma também. Quando não dá, aí vem a tartaruga ou o espelho que se for bem executado, serve para uma onda de um metro cavado, você vai para debaixo da prancha, capota, fica debaixo da prancha. O segredo é que você tem que segurar perto do bico. Não pode segurar no meio nem na rabeta, senão a água te tira a prancha. Mas se estiver perto do bico, manter o bico pertinho de ti, você consegue passar por baixo de umas ondas de até um metro, às vezes um metrão dependendo da força. E por fim, se no meio desse caminho todo, porque quando você começa na beira, a espuma tem meio metrinho, mais para frente tem meio metro, mais para frente tem um metro, até aí a gente está se virando e de repente deu uma calmaria. Você pega a direção da correnteza e dispara remando em diagonal para o fundo. Se der tempo, chegou no fundo. Se não der tempo e for tomar uma série na cabeça, larga a prancha e mergulha. Eu quero dizer para vocês que algumas pessoas têm esse problema com o fanboard, mas eu quero explicar para vocês que é falta de conhecimento e falta de leitura do mar, porque os caras de stand-up passam a arrebentação com pranchas muito maiores, muito mais volumosas e às vezes até remando de pé, o que é muito mais difícil. Alguns deitam, outros passam remando de pé. Quando eu praticava stand-up, eu adorava passar de pé batendo contra as ondas. Como é que o cara consegue atravessar a arrebentação com uma prancha enorme de stand-up? Ele tem que ter essa visão e esse time. Lembre que a gente tem a série e depois da série a gente tem a calmaria. Então, você não precisa lutar contra o mar exatamente na hora da série. Você se mantém ali por perto e a hora que vier a calmaria sente o pau. Sensacional. E tem uma compensação, só concluindo desse tema, a prancha volumosa rema muito mais. Essa é a grande compensação. Então, você anda um pouquinho para trás porque você tomou uma bomba na cabeça, teve que dar a tartaruga e perdeu mais tempo porque tem que subir na prancha de novo. Em compensação, quando você está em cima da prancha, a sua velocidade de remada para o outside é muito maior do que de pranchinha. Então, essa é a compensação. Não vale a pena. A melhor dica que eu acho que a gente pode dar também para essa dúvida de pegar uma prancha que seja mais fácil de dar joelhinho e aí você chega lá no outside mais fácil mas você perde as ondas. É muito mais importante você pegar as ondas e sofrer com o joelhinho do que você dar ótimo joelhinho, ser um excelente surfista de joelhinho e não pegar onda porque aí você não é surfista. Você está sendo um excelente executor de joelhinho. Não resolveu o problema. Teve um cliente que uma vez que eu falei isso e falei cara, você quer ficar bom de surf ou ficar bom de joelhinho? Porque se você ficar muito bom de joelhinho você não vai ser um bom surfista. Você precisa primeiro pegar a onda. Vamos lá. Dica... Ah, bom. Aqui, próximo passo. O segredo para manobrar na parte mais crítica da onda e não perder o equilíbrio. Uma dica mais avançada agora. Boa. Manobrar na parte crítica da onda também entra nesse estudo de leitura que eu venho trabalhando bastante e também no estudo da cavada. Porque é a cavada que vai te levar ou para o gordo ou para a parte crítica. Se você cavar mais para frente mais horizontal você vai correr para a parede da onda. Digamos que você vai fazer essa leitura numa onda que está correndo muito que vai fechar que você precisa correr para frente. e a leitura para atacar o crítico numa onda digamos mais abrindo que você acha que ela te dá tempo de descer reto virar e subir vertical. Então o primeiro passo é desenvolver leitura de onda é você enxergar que dá para surfar vertical. A leitura do surfer vertical é a melhor leitura. É a leitura mais valorizada no critério de competição e é a leitura mais evoluída mais nível. vamos dizer assim só que essa leitura é mais difícil por quê? Porque se você não correr a onda corre você fica para trás e perdeu a onda. Então você vai sempre que possível tentar fazer uma leitura e uma trajetória vertical. Se não é possível é porque a onda está correndo demais aí você vai ser obrigado a fazer uma trajetória horizontal. Ou quando a onda está tão gorda que se você for querer subir radical você perde a onda também vai ter que ser mais highline e fazer um cutback acaba fazendo um trabalho mais horizontal do que vertical. Sempre que for possível o vertical é mais legal. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a leitura é quando você vê a onda. Já começa o seu exercício de leitura. Depois quando você está remando o lugar que você vai remar faz parte da sua leitura. A hora que você estiver dropando você já não vai dropar 100% reto. Então você tem uma angulação que você escolhe para te permitir atacar o crítico. Vou dar um exemplo. Alguém poderia pensar que se você descer totalmente reto você vai dar uma batida no crítico. Mas se você descer totalmente reto e quando você subir já tiver uma cachoeira caindo já não deu para dar uma batida no crítico. Ou seja, a sua leitura foi errada. Se você correr muito na horizontal e chegar na parte gorda também não deu para dar uma batida no crítico. Então para você acertar essa batida no crítico você não vai poder ser nem tão horizontal assim e nem tão vertical que a onda já esteja caindo. Então nós vamos encontrar uma diagonal uma trajetória que te coloque exatamente no brilho da onda porque a gente não bate com o lip que já está caindo. O lip já caindo e você subindo para dar uma batida é uma batida atrasada. Não é uma batida na parte crítica é uma batida na espuma branca. Então essa manobra não é considerada boa. Então quando você estiver na base você ainda leva um tempo para chegar nesse topo. se você estiver na base esperando esse crítico acontecer essa angulação acontecer para você poder bater e ela virar e você falar agora é o ângulo certo não deu certo porque o ângulo certo é agora e você ainda está na base. Então você vai ter que antever esse ângulo certo. Então o que você vai fazer você vai chegar na base e vai olhar e a onda vai dar um brilho um pouquinho abaixo da crista ela vai dar um brilho. Aquele brilho é por causa da cava que ela faz a incidência de luz sobre aquela cava. Quando ela der aquele brilho você sabe que dali uma fração de segundo ela vai virar. Você já precisa estar subindo no brilho de olho no brilho. Quando você estiver chegando esse leap vai atingir o ponto vertical. Depois de uma fração de segundo ele vai virar e vai ficar oververt vai ficar mais do que vertical daí já não é mais bom para bater. Então para deixar uma dica final desce até a base da onda sem se exceder indo reto demais e ali fixa os teus olhos no topo da onda e tenta enxergar esse brilho. A hora que brilhar tu sobe para o ataque. Como não perder equilíbrio? Colocando o corpo em cima. Então aqui está a tua prancha. Muita gente quando vai manobrar deita para fazer uma manobra. Se o teu corpo sai de cima da prancha é muito grande a chance de tu perder o equilíbrio e cair. Se tu faz a manobra com o corpo em cima tu não vai perder o equilíbrio. E por fim o centro de gravidade baixo e os braços baixos vão te ajudar a manter o equilíbrio. Irado. Sensacional, mano. Sempre um prazer enorme. Boa. A gente falou aqui tem outra pergunta falando de quando a onda é grande demais largar a prancha ou dar joelhinho. Você já deu a dica ali se a produção ainda for grande demais e passar do ponto você perceber que não vai segurar no joelhinho largar a prancha é uma alternativa. Mas aí a pergunta continua falando qual é a melhor maneira de soltar a prancha? Virada pra cima ou virada pra baixo? O que faz quebrar a prancha na tua opinião? Então eu confesso que eu nunca pensei muito sobre virada pra cima e pra baixo mas eu sempre solto na hora não dá pra pensar na hora não dá pra pensar muito nisso. Até dá na verdade penso em outra coisa que eu já vou citar agora mas eu sempre solto virada pra cima e pela teoria é claro que se a prancha já tiver assim que é a posição natural dela virada pra cima ela tem o meio apoiado na água se ela tiver virada ao contrário ela vai estar com o meio alto então ela vai ter mais espaço pra quebrar então respondendo é virada pra cima o que eu tomo cuidado quando eu vou tomar uma bomba realmente na cabeça que eu acho que é a massa prancha é não soltar ela pra trás na vertical pro lipe não dar no centro dela na transversal mas eu solto ela de lado pro lipe dar nela no sentido longitudinal porque ela não quebra nesse sentido pelo menos não com a primeira pancada claro o que eu percebo eu já quebrei muita prancha que é o motivo da gente estar aqui aliás eu ter virado um aficionado de power light porque eu já quebrei muita a prancha ao meio e eu acredito algo que a gente precisa investigar melhor colocar sensor na prancha pra entender o que acontece debaixo d'água porque ninguém conseguiu ver direito o que acontece com uma prancha quebrando debaixo d'água ninguém consegue enxergar isso mas a sensação que eu tenho com as que eu já quebrei é que sem contar em tubo em tubo eu descobri depois isso é uma das perguntas a gente já vai falar disso também mas saindo de tubo é um jeito que é relativamente mais fácil de quebrar a prancha mas eu percebo que a onda a turbulência da onda tenta fazer com que a prancha flexione de um jeito que ela não consegue então na turbulência tem uma pressão querendo fazer com que a prancha faça isso e outra que faça isso e outra que faça isso tão rápido que ela faça esse movimento tão rápido que a flexibilidade da prancha não aguenta e isso faz quebrar às vezes em cima às vezes embaixo depende da pressão onde está e esse eu acho que é o grande diferencial o motivo da powerlight de madeira quebrar menos do que as pranchas com longarina comum porque aí nessa a madeira nesse sentido vertical a madeira não flexiona e aí a onda tenta com essa turbulência deixar a prancha mais reta tirar o rocker é como se a onda estivesse tentando tirar o rocker da prancha eu já senti isso no pé mesmo o leste esticado e a onda tentando empurrar a prancha para tentar deixar a prancha reta e aí ela trincar e com a longarina isso fica mais fácil porque impede a flexibilidade e a nossa prancha responde melhor a flexibilidade nesse sentido porque as madeiras estão no mesmo sentido de flexão então eu acho que faz muito sentido o quebrado na prancha por conta dessa turbulência tão agressiva que a onda proporciona na flexibilidade da prancha e aí a dica é ter uma powerlight de lâmina de madeira que realmente elas quebram muito menos a gente não pode nunca dizer que um produto é inquebrável porque não existe esse produto mas é muito difícil então realmente esse é um dos grandes benefícios da powerlight como o Fábio estava falando é por isso que a gente está aqui eu sou um aficionado de pranchas leves sempre quis fazer minhas pranchas muito leves de fibra de vidro e sempre quebrei minhas pranchas ao meio muito rapidamente e o motivo que a powerlight nasceu foi exatamente poder ter uma prancha leve que não quebrasse ao meio então a gente não pode dizer que é inquebrável mas a gente consegue fazer uma prancha muito leve e muito mais difícil de quebrar irado power e light é isso aí uma prancha power e uma prancha light sensacional quando você vai colocar para dentro aí agora vem a pergunta que a gente estava falando quando você vai colocar para dentro do tubo e ver que ele vai fechar qual é a melhor maneira de pular da prancha de cabeça ou de pé cara não pule nem de cabeça nem de pé é isso que eu ia falar só essas duas opções ficou ruim vamos ter que colocar outras opções uma vez eu vi meu querido amigo Tiago Bianchini pulando dentro de um tubo de pé cara ele conseguiu lesionar os dois tornozelos um ele quebrou quebrado e o outro ele lesionou gravemente ele não tinha nem como mancar ele saiu d'água rastejando tá porque ele pulou de pé atravessou a água e bateu com os dois pés no fundo do mar de uma forma muito violenta a lesão foi gravíssima ele foi buscado de helicóptero na praia imagina se esse pulo tivesse sido de cabeça tá então a gente não gosta nem de imaginar nem de pensar nem de pensar eu dei uma dica para o Fábio acho que o Fábio pode contar para a gente de Greenbush a gente estava estava batendo um papo antes da live sobre o que a gente ia estar conversando e tal e o Fábio comentou sobre essa experiência em Greenbush né Fábio quer contar para a galera cara isso mudou minha vida completamente né cara porque eu quebrei muita prancha ao meio nessa fuga do tubo ou seja sair do tubo sair do tubo tentando escapar da roubada para dentro da parede da onda e você fazendo força contra a prancha tentando sair rápido para dentro da onda é um jeito que eu quebrei muitas pranchas a prancha fica totalmente na roubada ela entra nessa turbulência de um jeito muito ruim e várias vezes eu também me dei muito mal de a onda estar poderosa e o leap me rodar para trás para baixo de novo daí você cai realmente na área mais seca se for fundo de coral pior ainda mas você cai aonde está mais raso porque aonde está formando aquele tubo é porque está raso e aonde a onda tem mais força e você cai totalmente sem controle você cai despencando e aí eu estava embarcando para a Mental Eye e aí o Guga me falou isso de falar assim cara quando você for para a Green Bush Green Bush é uma onda é a onda da minha vida é uma das melhores ondas que eu já peguei é o melhor tubo da minha vida até hoje então eu falei cara que as ondas lá onde é que a gente surfe ele falou cara a onda melhor que tem de Mental Eye a mais faixa preta é Green Bush um tubo quadrado para a frente de esquerda bem acelerado e você vai pegar você vai escolher a onda azul marinho a mais escura escolhe pela cor eu lembro disso até hoje você vai escolher pela cor as clarinhas não são os tubão mesmo abrindo o oco a boa é azul escuro marinho você vai escolher ela que vai vir lá de fora você vai sentar mais para trás do crowd e na hora que engrossar se ela fechar for ver que for fechar na bancada e você não passar deita para trás cara eu lembro de ter ficado em choque cara deita para trás como assim e até hoje isso me criou até um vício de toda vez que eu vejo que o tubo vai engrossar e eu tenho chance de não sair e até virou um problema porque às vezes tem alguma chance de eu sair mas como eu acho que não vai dar eu não quero me machucar eu acabo optando por deitar para trás esse deitar para trás salva a prancha a prancha ela vai reta para frente e eu deito realmente para trás e eu deito no fombol eu deito dentro da onde a onda tem mais água e eu normalmente não caio fundo rodando com a onda eu caio junto com essa onda eu rolo com a onda eu fico com um caldo mais longo mas muito mais seguro com muito menos impacto eu não bato mais na prancha e eu tinha muito medo de bater na prancha eu bati várias vezes na prancha acabo caindo em cima da prancha e rodando junto com a prancha e tudo enfim terror dos terrores e isso me salvou na época eu lembro de ter falado cara o Google é maluco como deitar dentro do tubo e até hoje eu faço a parada todos os tubos que eu vejo que eu não vou sair eu deito dentro do fombol cara com certeza essa técnica que eu passei para o Fábio é a mais segura por todos os motivos que o Fábio explicou e porque a prancha vai para longe de ti então tu não vai se bater com a prancha que é o maior se afastar da prancha tu deitado tu não vai nem cair de cabeça e nem de pé tu vai cair de lado igual um skatista cai o skatista cai de ombro ele bate o quadril e o ombro essas são as partes que o skatista bate no chão ou as costas mas ele não bate a cabeça nem os pés tá então essa é a ideia realmente como o Fábio está colocando o problema dessa técnica que é super segura e quando tu aprende essa técnica tu cria coragem de pegar tubos grandes e tu cria coragem de pegar tubo fechando que é o que mais tem no Brasil no Brasil tem altos tubos geralmente fechando na frente da minha casa fecha pra caramba se tiver um suel grande de manhã cedo com um terral vai ter tubo mas fecha e a maioria das pessoas vê a onda fechando e não vão na onda consequentemente não pegam o tubo e aliás não pegam nem onda porque tá tudo fechando e eu pego altos tubos nesse dia por quê? porque eu sei me safar de uma forma segura que é essa forma que o Fábio colocou essa forma ela é boa de se utilizar quando realmente não tem saída tá agora existe uma outra técnica que é quando você considera que pode haver uma saída nesse caso o ideal é que você já esteja entubando com a sua base avançada com os dois pés mais pra frente do que o normal que é a melhor técnica pra entubar é os dois pés mais na frente bem na frente esquece o teu deck e se aproxima do teu bico com os dois pés e aí a tendência é o teu bico já ficar meio baixo consequentemente super estável e com muita velocidade e aí quando começar a chegar ao final do tubo e ele começar a te amassar tu aproveita esse amassado e amassa esse bico pra debaixo da água tu imbica propositalmente com o pé da frente e projeta o teu corpo mergulhando pra frente quando a prancha imbicar ela vai ficar pra trás ela não vai conseguir correr imbicada e tu vai mergulhar pra frente também na horizontal da mesma forma que deitar pra trás a gente vai deitar pra frente mas aí num superman voando como um super-homem pra frente num mergulho horizontal novamente evitando os pés evitando a cabeça enrolando e expondo o ombro o quadril e as costas tá? então essa técnica já é um pouquinho mais perigosa mas ela é usada quando tu tem esperança de sair do tubo porque quando tu vê aquele tubo muito difícil e acaba saindo é aquele tubo memorável é aquela nota 10 o Fábio falou de Green Bush e eu tô com Green Bush aqui na tela galera ó então pra quem não conhece Green Bush é isso aqui ó tá? e aí o Fábio quando ela vai fechar porque ela fecha tá? ela fecha eu também deito tá? eu também deito quando não tem esperança e quando tem esperança a gente vai pra frente e assume um pouco mais de risco que demais que saudade de Green Bush que saudade a fronteira tá fechada e quem tá lá tá surfando sem crowd nem o mundo puta brother tem uma galera se dando muito bem na mental eye cara dizem que a fronteira dizem que as fronteiras abrem em setembro vamos ver não tem uns amigos todos dos hotéis ali né tenho falado ali com o Jordan do Kandui com o Alex do Hidden Bay cara tem quebrado uns Kandui de gala deve tá quebrando o Green Bush de gala a galera tá realmente fazendo a cabeça sensacional bom capítulo treino acho que a gente passou bastante coisa técnica de surf passamos várias coisas algumas perguntas de prancha então pra gente tentar fechar mais essa agenda qual a prancha mais indicada pra quem tá saindo de uma Evolution Guga cara eu vou indicar direto a Hipster tá a Hipster foi realmente um grande acerto que a gente fez eu não vou esconder de vocês tá que a galera que usa a HS qual é o modelo que eles usam da HS HiptoCrypto HiptoCrypto isso a galera que usava HiptoCrypto gostava muito e me pedia pranchas parecidas eu percebi que a galera gostava daquele tipo de prancha fiz o meu próprio desenho nem sei qual é o fundo da HiptoCrypto e fiz o meu próprio fundo fiz o meu próprio outline mas moral do história uma prancha larga com a frente bem larga e uma rabeta que permita uma performance então essa prancha ela é tão larga que ela é quase uma Evolution ela é quase um fanboard a parte da frente do bico dela é bem largo então dá assim dá tanta remada quanto uma Evolution porém como essa prancha já é larga e eu aconselho fazer ela grande uma coisa que a galera que gosta desse modelo da HiptoCrypto comete muito erro que no meu ponto de vista é um erro é fazer ela pequenininha porque daí tu acaba perdendo a grande vantagem dela que é exatamente ter uma remada fenomenal então eu desenvolvi a Hipster e foi um tiro assim na mosca porque a Hipster ficou com bom volume sem ter que ser muito grossa por causa da largura e a gente acertou graças a Deus e graças a muito estudo e muito teste e muita variação na posição das quilhas a gente chegou numa prancha que tem alta performance funciona em toda condição de mar e oferece a remada e o volume que o surfista precisa o importante é que esse surfista tenha noção tenha consciência de que ele precisa desse volume e de que surfar bem é mais importante do que furar bem a onda sensacional as principais diferenças então falando da Hipster entre a Hipster e a SK11 Guga as quilhas a gente já falou um pouquinho das duas mas ainda não falamos da quilha da Hipster mas quais as diferenças entre elas então a diferença é bem grande apesar de que as duas pranchas elas conseguem receber um bom volume então assim a Hipster é uma prancha bem larga a SK11 é uma prancha larguinha a Hipster é uma prancha que não precisa ser grossa a SK11 costuma ser grossinha e as duas pranchas andam muito bem na marola andam muito bem em onda média a Hipster aguenta ondas grandes e até enormes e a SK11 não a SK11 é uma maroleira a SK11 na onda grande ela fica com um problema que eu adoro que se chama excesso de velocidade mas aí é difícil de controlar então eu indico a SK11 como uma maroleira de performance mas ela pode tranquilamente ser usada por um surfista de nível intermediário desde que devidamente dimensionada para oferecer todo o volume que ele precisa enquanto a Hipster é uma prancha indicada para surfistas de nível intermediário e até iniciantes que tenham facilidade mas ela atende o surfista de alta performance porque ela é uma prancha que funciona loucamente em qualquer condição então basicamente a diferença entre elas é que a SK11 é uma maroleira de alta performance e a Hipster é uma prancha overall é uma prancha para o dia a dia para qualquer condição e para qualquer nível sensacional teve uma pessoa que perguntou aqui no chat sobre as medidas a grade de medidas da Hipster a gente faz qualquer medida obviamente respeitando os limites do design mas a gente consegue customizar principalmente a Hipster ela tem uma margem de redimensionamento muito confortável então a gente faz praticamente qualquer medida as medidas padrão que a gente tem a gente tem seis medidas de Hipster que são os nossos modelos já testados e aprovados e eles variam de 5,10 até 6,5 e de 32 litros até 48 litros então você vê como é elástico a capacidade de adaptação da Hipster ela não é só versátil como uma opção de Quiver porque ela atende qualquer tamanho de mar mas ela também é muito versátil nessa adaptabilidade de design que é bem curioso ela consegue alcançar tamanhos volumes sem perder a característica principal dela que é essa versatilidade na onda e a gente recebe esse feedback de cara a Hipster realmente está saindo muito tem muita prancha Hipster na água já e o feedback é sempre o mesmo independente do nível de surf independente do biotipo das pessoas se o cara é magro alto ou se ele é baixinho ou gordinho ou se ele é habilidoso ou iniciante o feedback é sempre o mesmo uma prancha muito versátil muita remada e fácil de manobrar fácil de dominar as manobras é bem incrível como é homogêneo o feedback numa prancha que tem esse propósito de ser versátil e como ela atende gregos e troianos ela atende realmente todos os perfis está acabando boa Beto vamos lá última pergunta aqui então de prancha qual o melhor tipo de fundo de prancha para um ar mexido e gordo achei super curiosa essa pergunta então é muitas vezes quando a gente fala de qual o melhor fundo de prancha para um ar mexido e gordo muita gente pensa no concave pensa no ribottom pensa no double concave mas não está aí o segredo tá o segredo está no rocker o segredo está na curva de fundo então quando a onda é gorda a prancha precisa ter low rocker precisa ter um rocker baixo precisa ter pouca curva ela precisa ser plana ela precisa planar sobre a onda ela precisa correr no gordo o que você precisa no gordo você precisa de velocidade e a onda estar mexida imagina você sem velocidade numa onda gorda e mexida complicou a tua vida para valer então é a prancha que mais corre no gordo e a prancha que mais atropela o mexido a prancha que mais anda em onda ruim é a prancha de baixa curva a prancha de pouca curva sensacional cara o próximo capítulo ele é grande cara eu acho que vale a pena a gente deixar para a próxima live e falar só de quilha o que você acha a gente fala de quilha e fala um pouquinho de materiais a galera perguntou um pouco do nosso processo de reciclagem do EPS um pouquinho da madeira e tal mas acho que vale a pena a gente deixar para o próximo inteiro de quilha para não ficar tão rápido aqui a nossa live faltam 3 minutos para acabar e obrigado galera por todas as perguntas que vocês estão mandando as dúvidas aqui teve uma pergunta de uma pessoa que me chamou a atenção se a SK11 atende o perfil dele e atende eu não tenho dúvida porque todo surfista intermediário para avançado a SK11 vai ajudar a evoluir vai atender a SK11 também tem uma versatilidade legal de tamanho a tabela padrão dela não vai até pranchas tão grandes mas a tabela padrão dela vai até 6 e 1 5 e 6 até 6 e 1 então o tamanho máximo dela não é maior do que 6 e 1 nas medidas padrão isso não significa que a gente não faça um redimensionamento de acordo com o que você precisa especificamente então a gente está de fato disposto e disponível para ajudar todos vocês é só chamar no direct é só chamar no whatsapp que está lá no site tem 6 consultores à disposição para atender em tempo integral as dúvidas da galera que pega a onda é um prazer enorme fazer essas lives eu estou muito amarradão com esse compromisso de quarta-feira vai ter muito mais a gente vai fazer cada vez mais a próxima de quilha eu acho que vale a pena a gente falar bastante de quilha porque de fato é uma dúvida recorrente rolou aqui perguntas e a quilha para mim para o meu biotipo eu mudo a quilha de acordo com o meu peso de acordo com a minha altura de acordo com a minha prancha ou de acordo com o tamanho do mar isso tudo é pano para manga mesmo para muita pergunta e obrigado está acabando o nosso tempo Guga mais uma vez gratidão manda teu último salve galera gratidão pela presença de vocês pela consideração de vocês é um prazer estar com todos vocês é um prazer estar contigo Fábio muito bom essa nossa quarta-feira à noite às vezes eu olho e falo hoje é quarta-feira então hoje eu vou encontrar meu amigo vou encontrar meus amigos e vou trocar aquela ideia gostosa sobre aquilo que a gente mais gosta toda quarta-feira a gente está aqui juntos fortalecendo as palavras do Fábio contem com a gente chama direct chama no whatsapp chama no insta toda a nossa equipe de consultores é especializada todos são surfistas pissurados todos têm muita experiência em surf a gente deu treinamento para cada um deles todos eles entendem de prancha entendem de quilo entendem de material entendem de surf e a gente vem trabalhando juntos como uma família surf power light pode confiar pode chamar que a gente vai atender a tua demanda estamos juntos sensacional sempre obrigado Guga valeu galera só chamar os consultores estão online todos também cenoura gabi galera que perguntou de releitura a gente faz também a releitura da prancha mágica na nossa tecnologia obrigado gratidão